Olá pessoal, aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Eu vou começar agora com vocês gravações de vídeos de resolução da prova da FAMECA pela Fundação RUNESP. A questão de hoje é essa questão número 56 da prova de 2022. Eu vou começar com uma leitura do enunciado. Uma amostra de 5 gramas, vou grifar aqui, do composto óxido de silício e cloreto de sódio foi transferida para um becker com água. Após a agitação, a mistura foi filtrada e lavada com excesso de água, deixando um resíduo sólido no papel de filtro, que após a secagem forneceu uma massa de 1,5 gramas. O sólido retido no filtro, então o sólido retido no filtro. E a porcentagem em mol do cloreto de sódio, nesta amostra, são D. Para a gente resolver essa questão, vamos começar com a seguinte informação. Esse óxido de silício aqui é um óxido insolúvel em água. Ele é o principal componente da areia, por exemplo. Então, isso daqui é areia, esse aqui é o nosso sal de cozinha. Então, desses 5 gramas iniciais, 1,5 ficou preso no filtro. Então, 1,5 gramas era do óxido de silício SiO2. O restante, 3,5 gramas, é então de NaCl, que é o sal de cozinha. A gente já sabe que o material retido no filtro é o dióxido de silício SiO2. Então, vamos cancelar algumas coisinhas aqui. Ficamos com 3 opções. E agora a gente tem que descobrir a porcentagem em mol. E para isso, a gente vai ter que achar o mol de cada uma dessas substâncias. E para isso, a gente vai usar aquela formulinha. O número de mols é igual a massa comum dividido pela massa molar. Para a gente achar a massa molar dessa substância, tem que consultar a tabela periódica. Então, por exemplo, vamos começar com o SiO2. O número de mols dele é igual a massa dele, que é 1,5, dividido pela massa molar do SiO2. Para a gente calcular a massa molar desse composto, o Si tem massa 28, o oxigênio tem massa 16, que vezes 2 dá 32. Então, 32 mais 28 dá 60. A nossa conta aqui é 1,5 dividido por 60. Efetuando o cálculo aqui, 1,5 por 60 vai dar 0,025 mol do dióxido de silício. Agora, do mesmo modo de operar, vamos fazer do NaCl. Para achar o número de mols dele, vou pegar o 3,5 e dividir pela massa molar do NaCl. Lembrando que o Na vale 23, o Cl vale 35,5. Juntando aqui, vou ter 58,5 e isso vai dar, isso deu 0,059, vou colocar aproximadamente 0,060 mol. Então, o total de mols é 0,025 do dióxido de silício e 0,06 do NaCl. Juntando essas duas quantidades em mols, então, o número de mols do dióxido de silício mais o número de mols do NaCl, nós vamos ter 0,085 mol. Então, esse é o número de mols total e isso está para 100%. Perguntar é qual a porcentagem em mols do cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, 0,06 mol, quantos por cento eu vou ter aqui? E, efetuando esse último cálculo, nós vamos chegar em uma porcentagem dele. Chegamos em 70,5%. Como aproximamos aqui, aqui também vamos aproximar aproximadamente os 71%. A gente pode ver aqui na alternativa correta, alternativa C. Fechamos, então, essa questão. Essa questão cobrava do aluno que ele soubesse fazer, efetuar cálculos de mol. Bom, se você acabou de chegar por aqui, eu comecei agora uma playlist de resolução de provas da FAMECA de 2022. Vou fazer a prova inteira, inclusive a prova escrita. Acabou de chegar por aqui. Quiser ver a resolução dessas questões, dessa prova, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai o próximo vídeo dessa playlist. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais!